Muita gente acha que a Basílica de São Pedro é a Catedral do Papa, mas não é bem assim. A Catedral do Papa, a igreja mais antiga de todas, é ela, a Basílica de São João de Latrão. Hoje a Igreja Católica celebra em seu calendário litúrgico a dedicação a esta igreja, que guarda séculos de história. Para entender melhor o significado desta data, a nossa equipe de reportagem visitou na companhia de Padre Alisson Parro a Basílica de São João de Latrão em Roma. Padre Alisson nos mostra os detalhes da fachada, onde a escrita deixa claro que esta Basílica é mãe e cabeça de todas as igrejas do mundo. A Basílica de São João de Latrão é como se fosse a Catedral do Papa, porque foi essa que é a primeira igreja, depois da liberdade de culto que os cristãos receberam, que foi construída para de fato abrigar o Papa e o Papa poder assim exercer o seu ministério de sucessor do apóstolo Pedro. Quando nós comemoramos essa festa, nós reconhecemos que, em primeiro lugar, que nós somos templo de Deus. Deus habita o nosso coração, mas a igreja também é templo de Deus, porque é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, então Cristo se faz presente na igreja. De Roma, na Itália, Ana Ferreira, para a Rede Vida.